Música Então meu irmão, fica no aguardo aí que vai dar tudo certo Vou conversar com o patrão aqui, tá bom? Um abraço Ô Carlos Patrão O que que tá acontecendo aí que eu tô vendo você pendurado no celular? Não patrão, quer isso? Eu tava aqui conversando algo importantíssimo pra empresa, patrão Conversando com meu irmão aqui, eu queria ver com o senhor Que ele é um baita trabalhador assim como eu, patrão Você não tem uma vaga pra ele aí? Ô Carlos, ó Já tá completa a turma aqui já Não tô precisando de mais ninguém O problema aqui é que a obra tá, porque Vocês ficam pendurados no celular e o serviço não sai Eu vou deixar um recado pra você aqui e vou avisar pra todo mundo Se eu pegar alguém aqui mexendo em celular na hora de serviço Já vou mandar pra rua Tá bom patrão, fica tranquilo, tá? Não vou mexer mais no celular e vou lá, ó Arrumar meu serviço Ô Bende Fala aí, patrão Tá devagar com essas telhas, hein? Tá devagar? Como assim? Ó, aproveitar e já vou deixar o recado pra você também Já falei com o Carlos lá Não quer ninguém mexer no celular aqui na hora de serviço Eu mexo pouco, pô Já tô deixando o recado pra todo mundo Quer mexer no celular? Vai mexer na hora do almoço Na hora do café da tarde, eu vou mexer na tua casa Aqui eu não quero ninguém mexer no celular Tá trabalhando? É trabalho Tá certo? Eu vou avisar o Silvinho também Ó, já vou deixar avisado, hein? Pegar alguém aqui no celular na hora de serviço É ouro da rua e não vai ter conversa Tá bom, tá certo? Estamos conversando Ah, tá certo Ô Silvinho Ô patrão Como é que tá o serviço aí? Uai, então Eu tô ajeitando aqui o jeito que o senhor pediu Deixar tudo em piadinho Depois eu vou dar uma limpeza aqui Uma geral, né? Tá certo Fica bom Isso é muito bom Ô Silvinho, ó Eu já conversei com o Carlos Já conversei com o Benê Eu não quero ver ninguém pendurado em celular na hora de serviço Tá certo Aqui é trabalho Mas nem por precisão, assim? Ó, se precisar Ligar pra hospital Ligar pra casa Passa pra mim que eu vou lá e ligo Tá? Quer usar o celular? Vai usar na hora do almoço Vai usar na hora do café A hora do serviço eu não quero ninguém mexer no celular E se eu pegar mexer no celular Vai pra rua E não vai ter conversa Estamos entendido? Tá, tá sim E aí, Benê Vamos ver uns vídeos aqui, né? Na hora do almoço Você viu que o patrão falou que não pode mais mexer no celular aqui, cara? O patrão falou com você também? Falou, cara Falou comigo ali na estrela ali também, mano Chegou pra lá comigo ali, mano Ele falou que não era pra mexer mais no celular Que ia mandar embora Pô, pior que eu tava conversando com o meu irmão no celular Ele chegou lá na hora É? E aí? Pô, Benê Pior que o meu irmão quer entrar aqui, cara Tá precisando muito Quer trabalhar com nós aqui? Quer trabalhar com nós aqui Eu não sei o que falar Vai ser com ele Mas ele falou que as vagas estão preenchidas Não tá precisando de mais ninguém Sei Pior que o meu irmão tá precisando, Benê Calamba Ah, Benê Eu tô pensando em uma coisa aqui, cara Sabe o Silvinho lá? Sei, sei Pô, o Silvinho não conversa com a gente Fica lá de canto, lá Começa um caipira Não conversa com a gente Reparei isso aí também, mano Fala com ninguém, o cara Cara, eu tô pensando no plano aqui O patrão não quer que a gente mexa no celular Isso Ah, depois do almoço eu vou fingir que eu tô passando mal Sei Vou pedir pro Silvinho ligar Pro socorro Daí o patrão vem Pega ele no celular Manda ele embora Tenho certeza que vai fazer isso? Cara, meu irmão, eu tô precisando É uma chance dele entrar aqui De repente ele precisa também, mano Você vai me ajudar, Benê Você faz isso sozinho, como um Pô, você não vai me ajudar, Benê? Ah, eu tô fora dessa esse vídeo Me ajuda aí, me ajuda nessa aí, Benê Sozinho, tô fora Sai fora Tá bom Faz o almoço? Vou fazer isso? Não, vai sozinho Silvinho Ô, Carlos O que que tá acontecendo? Desculpa te incomodar aí, cara Você não pode me ajudar, por favor Eu tô sentindo muitas dores no estômago Ué, pode falar Cara, eu preciso que você ligue pra uma ambulância, cara Nossa, na hora do almoço me deu uma tontura Uma forte dor no estômago E eu não consigo ligar pra ninguém Meu celular descarregou, olha só Não consegui falar com ninguém, cara Por favor Ô, Carlos, mas Cara, você sabe o que o patrão falou Que não quer que fique mexendo no celular Tenta procurar ele Falar pra ele Cara, já tentei, cara Já andei aqui na obra inteira Eu não encontro ele Por favor, por favor, Silvinho Liga pra mim, cara Não tô aguentando mais Tá, eu vou ligar, eu vou ligar Tá? Cara, eu vou no banheiro Alô, é do hospital? Certo Olha, eu tô aqui na obra Meu colega tá com fortes dores, sabe? Na barriga Tem como vocês virem aqui ajudar ele? Mandar uma ambulância Ele vai acreditar e vai Tá certo, eu vou passar o endereço Ô, ô, Silvinho Ô, patrão A gente já não conversou de manhã A respeito de usar celular na auto-serviço, rapaz? Ô, patrão O senhor tem que entender que é uma emergência Emergência o quê, rapaz? Já não deixei vocês avisados Que qualquer emergência É pra passar pra mim? É, mãe É que eu achei que o senhor não tava aqui E o Carlos tá mal Não quero saber Não tem mais nem menos, rapaz Você foi avisado O Carlos foi avisado O Benê foi avisado Aqui é pra trabalhar Não é pra ficar pendurado num celular, rapaz Ó, já pega as tuas coisas E vaza da empresa Vamos Ei, Benê Fala aí, cara Tá mexendo na ferramenta aí É, dou um prato aqui Sabe aquele plano lá que eu te falei Na hora do almoço? Não vai dizer o que você fez, rapaz Caiu direitinho, Benê Pelo amor de Deus Você é doido, rapaz Falei que eu tava passando mal Com dor de cabeça, dor no estômago Ô, louco O patrão pegou ele no flagra no celular e ó Mandou ele embora Não tá certo que o rapaz era acanhado Não falava com nós, mas Pô, o cara deve ter filho, esposa, amor Você tá com dó dele, Benê Não, não é dó, cara Você fez tá errado, mano Pelo amor de Deus Você precisava ver a cara dele, Benê Ainda bem que eu não participei disso aí, rapaz Você é louco Ah, tadinho Ainda bem que eu não participei Não participei disso aí com você, não O cara só vivia lá afastado da gente Não conversava, não falava nada Você fez errado Não acredito que você fez Ah, Benê, o importante é que Que meu irmão vai entrar aqui agora Que isso, rapaz Ô, Carlos Ô, patrão Você aguarda aí Ô, Benê Vai agitando aquelas telhas pra mim lá Ô, patrão Ô, Carlos Que conversa é essa aí Que você aprontou com o seu vinho, rapaz? Não, patrão Não é nada que você tá pensando, não, patrão Você acha que eu não ouvi a tua conversa aqui com o Benê? Não, patrão Deixa eu falar pro senhor A gente tava... Foi uma brincadeira Como é que você me apronta um negócio desse Pra mandar um pai de família embora, rapaz? Não, patrão Olha, o senhor me desculpa Olha só a situação que você me colocou Patrão, é assim Só pra poder contratar seu irmão? Patrão, o meu irmão tá... Rapaz, você tem que calar tua boca agora Não quero mais ouvir tua voz Não, patrão Você pega tuas coisas e pode vazar da empresa Não, patrão Pega tuas coisas e vaza da empresa Não quero conversa Pode fazer isso com um colega de trabalho Alô? Senhor, senhor Orlando? Ô, seu vinho Senhor Orlando Ô, seu vinho Eu descobri agora à tarde que Carlos fez tudo aquilo pra te mandar embora da empresa Quer dizer que ele mandou eu ligar no hospital só pra me ser mandado embora? É, senhor vinho Fez todo aquele teatro pra poder te prejudicar e pra que eu contratasse o irmão dele Nossa, mas bem que eu achei estranho Que vem com a conversa do professor Melger É, não tava funcionando Tinha descarregado Mas eu liguei tentando assim Ajudar ele, sabe? Não, não Ô, silvinho Eu liguei mais pra Pra conversar com você Pra pedir perdão porque eu fui muito arrogante, eu gritei com você e não quis nem te ouvir, tá? Então, eu espero que você possa voltar para a empresa e posso contar com você amanhã, de manhã? Olha, tudo bem, senhor. Deixe isso para lá. Ah, então está certo. Pode contar, sim, porque eu preciso, eu preciso desse serviço. Amanhã cedo eu estou aí. Ô, Silvinho, eu vou aproveitar, então, que você está voltando para a empresa e eu vou te dar uma gratificação, tá? Para corrigir também aí um pouco desse erro aí. Está certo, Silvinho? Ô, Patrão, tudo bem, sim. Estou tranquilo. Amanhã eu estou aí, se Deus quiser. Então, está bom, Silvinho. É amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho